Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como fazer este porta-treco de papel. Um origami super fácil e útil para você organizar suas coisas. Para fazer o porta-treco, eu utilizei três papéis para origami, com tamanho aproximado de 15 por 15 cm. Mas você pode utilizar folhas coloridas ou papel de presente. Comece dobrando na diagonal do papel para formar um triângulo. Depois, dobre as duas pontas laterais para baixo. E então, abra as pontas laterais novamente. Agora, puxe a ponta de baixo até a parte de cima do triângulo. E dobre para marcar. Essas são as dobras necessárias. Agora é só fazer o mesmo com os outros papéis. Depois, é só encaixar uma ponta de cada papel por dentro do outro, como mostro no vídeo. Para deixar a base fixa, você pode encaixar as folhas. Uma por dentro da outra e depois colar. E pronto! Um porta-treco de papel fácil e rápido de fazer. Você pode fazer de várias cores e usar cada um para organizar coisas diferentes. Eu usei um para colocar as bijuterias que mais uso. E o outro para guardar chaveiros fofinhos. Eu ensinei a fazer estes chaveiros kawaii aqui no canal. Clique no card para ver. Espero que tenham gostado dessa ideia. Comente aqui embaixo se também irá fazer este porta-treco de papel. Clique no card para ver mais vídeos de origami e ideias feitas com papel aqui no canal. Se gostou, curte e compartilhe o vídeo com seus amigos, se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Me segue nas redes sociais para acompanhar minhas artes. E até a próxima pessoal! Tchau!